Eu saí do circo, minha mãe casou com meu pai, eu saí do circo e depois voltei com dois anos e fiquei só um pouquinho, minha mãe nunca gostou muito de circo, é porque é uma vida muito sofrida, é uma vida muito triste, uma vida que às vezes, por exemplo, se vê um temporal, leva tudo embora, você não tem o que comer, não tem nada, enfim, é uma vida muito sofrida, até hoje, eu tenho família que tem circo ainda. E hoje deve estar muito mais difícil, né? Nossa, muito pior, né? Porque antes, eu não sei, quando eu era criança ainda circo era muito forte. Era muito legal, né? Chegava o circo na cidade e era... Nossa, era aquela loucura, né? A gente adorava, então assim, o meu avô tinha circo, então eu nasci nesse meio de música de... Mas circo itinerante, né? Sim, eles estavam, cada filho, a minha avó teve dez filhos, cada um nasceu numa cidade. Caramba! É! Pra levantar toda aquela estrutura e vai... Sim, sim, eu lembro que a minha mãe, ela morava, a gente morava num trailer daquele... Peraí, peraí, dez filhos, você falou? Minha avó teve dez. Dez filhos? Sim, e olha os nomes, eu vou te contar. Mari Rose, Mari Cleusa, Mari Leusa, Maria Jandira, Marionaldo, Mário Valdo, Mário Nildo, é tudo com Mari. Um dia eu fui no joelho e ele falou, ainda bem que não foi sua avó que escreveu esse nome, senão seria Marini. É? Não, imagina, não seria Simoni, seria Marini, né? Cara, dez nomes com M. Tudo com M, porque minha avó era Maria e meu avô era Mário. Então eles colocaram. Ah, tá. Aí foram com Mari, Mário, 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 Mário. Todas as variações. Aquela coisa doida. Então assim, a minha mãe, ela... Pra você ter uma ideia, ela era crooner de... Ela tocava baixo. Era crooner de um conjunto, na época, muito legal, que fazia muitos bailes. Então ela levava as músicas em casa pra decorar. E ela me via cantando, assim, às vezes, sabe? Aquela coisa. Então a minha mãe... Caramba, então você teve todo esse... Sim, eu nasci numa família de artista mesmo. A minha mãe toca baixo, é autodidata, nunca estudou, porque não tinha dinheiro pra isso, enfim. A minha tia toca bateria, guitarra. Então assim, ela fazia muito bar mitzvah, por exemplo. Ela me levava, mamei no peito até dois anos e meio. Ela me levava, às vezes, nos shows dela, desses bais que ela fazia. Enfim, então eu sempre convivi muito com essa coisa de música. E pra menina, por exemplo, pra mim, como eu... A minha mãe separou do meu pai muito cedo, eu não tinha outro... Você tinha quantos anos quando ela se separou? Eu nunca convivi com a minha mãe e com o meu pai, tipo, eu não lembro disso. Eu acho que eu tinha um ano, sei lá. Ah, nossa, muito cedo. Foi muito pouco. Então eu não lembro do meu pai e da minha mãe juntos. Então a minha referência era o meu avô, como homem, né? Sei. E a minha mãe. Então eu queria ser como minha mãe. Ela não queria que eu fosse artista. Por quê? Porque é muito sofrido. Sério? Porque ela, tipo, ela nunca foi famosa, mas é muito sofrido. Viajava, trabalhava, fazia show, cantava, narará. Então pra ela era muito sofrido. Tinha que ficar longe de mim, às vezes, pra arrumar um dinheiro melhor, porque o círculo não dava dinheiro. Minha mãe vendeu tapaué. Minha mãe andava comigo de moto, assim, na frente. Acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Ela me colocava aqui na moto, levava pra vender sapato, tapaué, pra, enfim, conseguir, né? Sustentar, enfim, eu e ela, né? Guerreira, caramba. Minha mãe é muito guerreira. Minha mãe é meu maior exemplo de mulher, assim, de todos os tempos. Ela é guerreira mesmo. Uma mulher inteligente só, assim, super inteligente. Imagina, se hoje é difícil pra uma mulher solteira criar um filho, imagina anos 80, né? É, ela me criou sozinha mesmo. Nossa. Ela me criou sozinha mesmo. Nossa.